Confiram aí se está chegando, eu estou aqui só na webcam, se vocês estiverem conseguindo acompanhar via YouTube, eu também vou dar uma olhadinha se já começou aqui o processo, se não está ao vivo, se não está offline, vamos ver se ele vai entrar, vai iniciar, pronto, iniciou. Para que não dê retorno, eu fechei, já temos 9 pessoas acompanhando simultaneamente, 10, vamos lá, pessoal. Onde é que está o link, professor? É esse link aqui, às 5h33, é isso? Isso, esse link que está no geral, às 5h33. Ele está dando como se fosse restrito aqui para mim. Deixa eu alterá-lo aqui então. Está como público. Alguém mais está com problema com o link do YouTube? Deu certo, deu certo. Certo. Então vamos lá. Como eu não estou compartilhando a minha tela ainda, estou só aqui. Vendo o retorno do vídeo. Vendo o retorno do vídeo. Nós vamos interagir via Discord, né? E ficar interagindo, acompanhando a aula via YouTube. Então, vocês têm dois meios de ficar me ouvindo, mas vocês podem dar a multe ou aqui no Discord, ou nem ficar no canal de áudio do Discord, a partir do momento que a aula começa. Ou ficarem acompanhando só pelo vídeo e entrarem aqui para interagir. Então, pessoal, eu vou ficar acompanhando aqui as perguntas de vocês, as interações de vocês e vamos lá. Pessoal, no Discord, eu montei um material de boas-vindas para vocês, que é esse primeiro canal aqui de cima, onde eu vou dar a descrição mais ou menos de tudo que vocês vão precisar fazer, como foi comentado na aula de quarta-feira. Certo? Então, por partes. Vamos começar. A primeira coisa que a gente vai precisar baixar é o Reaper. Certo? O que é o Reaper? É a ferramenta de DAW. A gente vai ter uma aula específica sobre DAW mais na frente. Mas, como o próprio nome coloca, como o Reaper muito bem coloca aqui embaixo, Digital Audio Workstation. É a estação de trabalho de áudio digital. Então, é onde a gente vai conseguir fazer todo o processo de edição de áudio. E é uma ferramenta profissional, completa, sem nenhuma restrição, pequena, leve, muito boa. Certo? Então, vamos lá. A boa notícia é que o Reaper está disponibilizando, por conta da pandemia, uma licença temporária para o Reaper. Mas, a licença dele é conhecida como licença WinRAR. Você pode utilizar, desde que não seja para fins comerciais, ou qualquer coisa do tipo. Você pode pagar, você espera um tempinho para fechar. Mas, eu aconselho que todo mundo possa utilizar essa licença temporária até o fim de janeiro. Já ativei aqui o meu. A minha inspira em 31 de janeiro. Também não é muito caro para os programas de áudio, né? 69 dólares não é um valor muito alto. Para quem está acompanhando no YouTube, o volume está ok, está tudo bem. Por favor, vão me dando retorno aí também de como estão as coisas, tá certo? Então, vamos lá. O Reaper é pequeno. Se você botar aqui na página de download, você vai ver que ele é 13 MB. O que é incrível para uma ferramenta desse nível de qualidade, com várias ferramentas embutidas, sem apenas 13 MB. E a segunda coisa que vocês vão precisar fazer é, é de suma importância que o seu computador seja capaz de rodar, sem maiores problemas, o projeto modelo que se encontra no link, certo? No link aqui, vou até acessar ele numa aba anônima para vocês verem. Vocês vão conseguir fazer o download desse Zip. Pois não? Alguém ia perguntar ou alguém esqueceu o multiaberto? Tudo bem. Já, já eu vou para o geral pegar as perguntas de vocês. Não, é só o Pedro Wagner. Beleza, então continuando aqui nas boas-vindas. Esse projeto Zip, projeto teste.zip, ele vai ter um projeto que vocês vão abrir no Reaper, semelhante a esse aqui, certo? Na verdade, é exatamente esse aqui que eu vou botar para tocar. Até ver como é que está o volume no OBS, para saber se eu não vou dar nenhum susto em vocês, tá? Acredito que não, mas vocês vão acompanhando aí. Não, está dando susto não. É uma música de Natal, com poucas faixas até, só tem sete faixas. Tem mais duas faixas de efeito, que é o Reverb e o Delay, completando nove faixas. E esse aqui é o que a gente chama de Master. Eu aconselho que vocês abram um gerenciador de tarefas. Deixem, por exemplo, assim, né? Quando forem utilizar. Para ver se não está dando nenhum problema com relação ao uso de disco, ou uso de memória, ou uso de CPU, quando estiver usando o Reaper, certo? Se a máquina de vocês realmente ficar dando muito problema de pico, vocês podem passar por um problema. E por que isso é importante? Porque é o seguinte, eu fiz questão de colocar em cada faixa, pelo menos... Olha, isso aqui está sem, eu até copiou. Copaia Facts, Paste Facts. Não, é um Doverhead. Deixa ele abertinho mesmo. Mas eu vou apontar uma equalização aqui que eu esqueci de colocar. No projeto que vocês vão estar usando não vai estar com esse negócio, então deixa quieto. Ai, ai. Delete Facts. Então, vai estar assim, mas todas as trilhas que vocês vão estar ouvindo, elas estão sofrendo algum tipo de alteração em tempo real. Ou seja, isso aqui já foi mixado e, entre aspas, masterizado. Então, no momento que eu dou play aqui, o meu CPU começa, os meus processadores, os meus processadores lógicos começam a ser utilizados, o HD e a memória. A memória já começou a ser utilizada antes, né? Mas vamos ouvir a música uma vez, só para vocês entenderem como é que mais ou menos funciona o ADAW por baixo dos pontos. Just hear those sleigh bells jingling, ring-ting, ting-tingling, too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you, come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Bem, como vocês viram, deu um certo pico aqui no meu processador, mas na hora do começo, do início, mas não foi nada sentido na música. E essa é a intenção. Vocês acompanham só para ver se não está dando nada errado, se está tudo ok, se está tudo rodando bem, se não está tendo nenhum problema. E o que é que eu estou fazendo aqui, né? Eu tenho basicamente uma música com sete faixas gravadas. Uma que é só o bumbo da bateria, ó. Não se espantem muito, como isso é um bumbo de jazz, ele tem esse som mais... Um overhead, que são dois microfones que ficam colocados sobre a bateria. Então vocês conseguem ouvir bem a simbilância dos pratos, ó. Quando ele ataca na caixa também, ó. Eu tenho duas faixas de contrabaixo, que foram gravadas de forma diferente, mas é o mesmo contrabaixo. Um é gravado diretamente, e outro é gravado por meio de um microfone na frente de um amplificador. Tanto que aqui você escuta apenas o contrabaixo mesmo, ó. E aqui você já escuta um pouco mais de vazamento sonoro. Por ser um microfone, ele vai captar os outros instrumentos. Notoriamente é uma música ao vivo, ou seja, tá todo mundo junto, gravando ao mesmo tempo, no mesmo ambiente. Na verdade, isso é um ao vivo até pra público, tem público no local, vocês vão ver daqui a pouco. E eu tenho dois microfones no piano. Eu fiz questão de gerenciar as cores, colocando bateria numa cor, baixo em outra, piano em outra, a voz em outra. Então eu tenho um trio de jazz com uma cantora, um quarteto, né? Mas normalmente a gente chama de trio, por causa que tem três instrumentos principais. Pode ter uma cantora ou não, jazz tem essa liberdade. Então, no piano foram colocados dois, foram colocados dois... Alguém falou alguma coisa? Não, né? Então vamos lá. No piano foram colocados dois microfones. Um microfone fica dentro do piano e outro fica fora. Um inside e outro outside mix. São dois microfones, na verdade, dois dentro e dois fora, formando quatro microfones. Perceba que eles têm características, ó. O inside vai pegar os sons mais agudos. Você não sabe ainda o que é agudo, você vai saber mais à frente. O de fora vai pegar mais os graves. Tem uma voz principal, que é uma voz feminina. E eu tenho duas faixas de efeito. O que são faixas de efeito? Onde eu coloco uma reverberação e um delay. Vocês vão entender esses conceitos mais à frente, faz parte da nossa agenda. Mas só para demonstrar para vocês o que é isso, ó. Eu vou deixar aqui só o reverb por enquanto. Então nós vamos ouvir a voz, já que ela está solada. Esse é de solado. E eu vou aumentar a reverberação da voz, ó. Isso é a voz como foi gravada. Isso é a voz com efeito. Ouvindo solado, parece estranho, né? Mas quando junta todo mundo, não fica tão estranho. Na verdade, faz com que a voz preencha mais os espaços. Enquanto esse aqui é um delay. Delay é exatamente o mesmo processo de delay que a gente tem aqui. Delay é um atraso. Então eu tenho... Vou botar mais uma vez o exemplo da voz. Vou solar a voz. Da multi no outro efeito. Para a gente ouvir como é que funciona o delay. Ele faz com que a voz se repita. Mesmo que rapidinho. Quase todas as bandas, principalmente bandas de forró, Usa muito esse efeito durante o show. Oi, 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 oi. E fica dando aquele decaimento, não é, ó. Come on, it's lovely weather for us, they ride together with you. O nome desse delay... Na maioria das músicas, o vocal tem reverb. Tem vários das vezes. Na verdade, na maioria das vezes, tem vários. Então, um reverb, um delay. Esse delay é um delay que a gente chama de delay curto. Um delay rápido, né? Que a gente chama de slapback. A voz... Come on, it's lovely weather for us... Ele repete a voz um pouquinho depois que ela começa. Ou seja, muito rapidinho. E é só para também engordar um pouquinho mais a voz. Se você perceber, vamos ouvir a voz sem os efeitos. Come on, it's lovely weather for us, they ride together with you. E eu tenho várias formas de mostrar isso para vocês, certo? Por exemplo, tem ferramentas que a gente chama de ferramentas de visualização. Eu vou mostrar uma ferramenta dessa de visualização agora. Só para fim de curiosidade mesmo, certo? Stereo tool. Stereo. Stereo tool. Pronto. Ele vai mostrar graficamente como é que está essa voz no espaço estéreo. O espaço estéreo são os dois fones. Eu acho que eu estou no ABS mostrando a minha cara toda. Então, vocês estão me vendo aqui apontando para o fone, beleza? Então, ele vai mostrar o quanto ele está saindo para o lado esquerdo, o quanto ele está saindo para o lado direito. Só para mostrar algumas coisas para vocês. Vou deixar de novo mutada. Essa é a voz. Ela está no centro. Então, eu posso brincar com o panorama dela, ó. Primeira dúvida. Vocês estão ouvindo aí junto comigo. Só do lado esquerdo. Só do lado direito a voz. Só de um lado. Beleza. Fazer agora para o lado esquerdo. Beleza. Voltando para o centro. Vamos lá. Professor, onde e como você conseguiu essas camadas instrumentais e voz todas sempre, né? Não, não. Eu consegui. Eu também tenho os meus CDs que eu podia usar, certo? Mas... Isso não é som 8D, certo? Scrubble, você está ouvindo pelo YouTube ou pelo Discord? Se você estiver pelo YouTube, é para você estar sendo capaz de ouvir isso. Se não, você está com algum problema. Ou de fone... Pois é. Pode... Vamos para o YouTube e pode dar mute no Discord. Da mute é desativar áudio aqui, ó. Escuta a nossa aula só pelo YouTube. Quando for necessário interagir, você abre o microfone aqui ou fala como todo mundo está falando aqui para a gente interagir, ok? Então, vamos lá. Existem bandas e estúdios que disponibilizam essas trilhas exatamente para que a galera consiga estudar um pouco de mixagem, masterização, essas coisas. Então, eles dão esse acervo para a gente, para que a gente consiga estudar. Mas eu também já participei de gravação de CD e produção que me permitiu. Eu tenho, por exemplo, dos meus discos, eu tenho... Eu tenho todas as faixas abertas aqui, se poderia ser. Mas, tipo assim... No meu disco, eu não uso essas ferramentas aqui do Reaper porque elas são muito simples. Não que elas sejam ruins, pelo contrário, elas são muito boas. Só que eu estou priorizando vocês. Ou seja, eu estou priorizando uma ferramenta que seja mais fácil de rodar, não exige muito computador, não exige muita coisa. O Reaper está falando que não conseguiu identificar o dispositivo de áudio. O que seria isso para... O que seria para a gravação de som? Não, Daniel. Vou tentar te mostrar aqui, certo? Todo mundo está sofrendo com o delay do YouTube. Então, você pode fazer aqui, desativar o áudio e assistir a aula só no YouTube. Você não vai sentir delay. Você vem para cá só quando for necessário interagir, certo? Ou mandar uma mensagem, ou abrir o microfone para falar. Vocês podem abrir o microfone para falar a qualquer momento, certo? Sem problemas. Então, vamos lá. Pessoal, o que o Daniel Portela está reportando? Antes disso aí, deixa eu só terminar aqui um pouquinho sobre os efeitos, certo? Para que a gente consiga passar adiante. Volto já, certo, Daniel? Essa ferramenta que eu estou usando aqui é uma ferramenta de panorama, ou pano. Então, eu consigo jogar o som todo para a esquerda, todo para a direita, centralizado. Mas perceba que ele está formando uma linha. Ele não está preenchendo o espaço. Se eu tirar do mute, se eu tirar tudo do mute, vocês vão perceber que o desenho aqui vai virar uma bagunça. E a nossa intenção é que a música preenche todos os espaços. E duas coisas fazem com que as ondas fiquem dançando nesse espectro estéreo. Uma é exatamente quando eu gravo microfones diferentes, como overheads, como os dois microfones dos pianos, que são microfones estéreos. Ou quando eu adiciono a reverberação e o delay em um áudio mono, como é o caso da voz aqui. E por que eu adiciono esses caras? Para parecer mais real. A voz que vocês estão escutando aqui, a minha voz, ela é uma voz mono. Não tem reverberação nenhuma. Mas eu posso adicionar um reverb aqui na minha voz, se eu quiser. Deixa eu ver aqui. Cadê? filtros, adicionar, plugin VST, vamos abrir um plugin aqui. Procura um reverb qualquer. Convolution, RZ, vamos. Eu acho que já começou a brincadeira, né? Ele já começou a me colocar em algum lugar. Deixa eu ver aqui o retorno. Mesmo antes de ver o que aconteceu, ele já me colocou em algum lugar. Sem efeito. Com efeito. Deixar ele desligado aqui por enquanto, certo? Então você tem essas opções de efeitos para brincar com a voz. Vamos com calma. Mas por que a gente usa isso? Vamos voltar, por exemplo, da voz. Está aqui a voz. Do jeito que vocês estão ouvindo a minha voz aqui, quando eu abro os efeitos, olha o que acontece. Pronto. Isso daqui é a visualização estéreo. É a questão de você conseguir preencher mais o espaço. E por que é necessário preenchermos mais o espaço? Porque quando ouvimos uma voz humana, nós não ouvimos uma linha. Nós ouvimos ela batendo nas paredes que estão a nossa ouvir. Quando eu falo para a parede, para o lado de lá, para a parede do escritório onde eu estou, a minha voz bate, bate para lá, ressoa lá, até chegar no microfone. Pode ser até que o Noise Gate tenha cortado algumas coisas aí. E tem tudo isso, entendeu? E é mais natural de ouvirmos as músicas, na verdade a voz humana, com reverberações. Então o que a gente faz? A gente grava as músicas sem reverberação nenhuma. Os estúdios são feitos para não ter reverberação, para que quando a gente chegue no estúdio, a gente coloque as reverberações e pareçam mais no ambiente que a gente quer. Por exemplo, eu posso brincar aqui no OBS, do jeito que eu estava brincando, e colocar aqui dentro de um banheiro, um telefone. Abrir de novo aqui. Então eu voltei para ter voz fantasma agora, que apesar de não estar me ouvindo. Deixa eu me ouvir. Vocês vão me ouvir dobrar, mas não tem problema. Oi. É, agora eu perdi um fantasma. Agora que eu estou me ouvindo, está muito mais engraçado. Vamos lá, pegar outro efeito aqui. Esse daqui já é o mais comum de ser utilizado em voz. O meu problema é que eu estou naquele, um meme muito antigo chamado Sanduíche Ishi, que é que eu tenho um pequeno delay na minha voz aqui. Mas aqui eu já tenho uma ambiência boa. Oi, som 2. Deixa eu pegar um short, small. Oi, som 2. Uma reverberação na sala pequena, outra reverberação de sala pequena, outra reverberação de sala pequena, um pouco mais grave. Essa é uma dark, ela é mais... Ela é mais... Não deixa os agudos brilharem tanto. Mas aqui você tem várias coisas. Phil Collins, eu adoro esse aqui. Phil Prom legal aqui. Tem um que é de... De... Telefone. Alô? Som? Mãe? Tá me ouvindo, mãe? Eu fui sequestrado. Eu não consigo, eu não consigo me levar tão a sério, certo pessoal? Desculpa. Mas vamos seguir. Isso é só uma das brincadeiras que a gente vai aprender nessa disciplina. Parar aqui. Pronto. Volta a minha aula normal. Pois é, voz de culto, eu tô me ouvindo, sanduíche, pera, deixa eu... Agora deixa eu tirar meu retorno aqui. Pronto, melhor. Vou começar aqui com vocês no Discord, não. Voz de culto, sanduíche, ixi, slotão de futebol. É. O sanduíche foi causado por causa de um delay, Ravel. O que é o delay no caso dela? A gente vai falar um pouquinho sobre esse delay mais à frente, que é um delay de latência. O que é latência? É o tempo em que o áudio sai, é processado e retorna. Como eles estavam na externa, o que acontecia? A mulher falava, o som era processado, ia até o computador, a emissora e voltava. Então, todo esses... Na verdade, tudo isso ia e voltava. E esse tempo de processamento é que fazia com que a mulher falasse sanduíche e ela ouvisse e não conseguisse falar. É difícil. Quando vocês colocarem um reverb de vocês, vocês ouvirem só o reverb, 100% reverb, vocês não escutam mais a voz de vocês em tempo real, mas só escutam um atrasado, é muito difícil, horrível. Você fica um sanduíche, ixi, é muito bom nutricional. Vamos, vamos, vamos pra referência? Vamos pra referência, né? Referência, referência. Cadê o Grom? O Grom? Ruti Lemos, é? Será que a minha memória tá tão boa assim? Ruti Lemos. É só desse adulto que tá falando aí, não. Uma preocupação grande pras crianças também. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, 5% das crianças do Brasil... Isso foi causado por um delay, certo? Não são ainda obesas, mas estão acima do peso. Uma semana inteira pra pensar sobre isso. Mais ou menos isso, aula de história de memes, né? E o pior é que não dá nem pra saber que a pobre tá de fone, né? Gente, como é que a gente vai convencer? Como é que os pais devem convencer uma adolescente? Ela já tá nervosa. Percebendo que ela tá ouvindo a voz da repórter, indo e voltando. Ela foi pro Jô Soares por causa disso, eu não entendo. Porque é mais rápido, porque é mais jovem mesmo. O que é que essas pessoas precisam saber? Elas precisam saber, saber. Até um sanduíche, isso. Pois é, pessoal. Isso é um dos problemas do áudio que é causado. Se ela tirasse um fone, ela já conseguiria ouvir mais a voz dela saindo e voltando pro ouvido do que isso. Mas o nervosismo, ela é um nutricionista. Não é uma pessoa que tá aí pra comunica... Que é da comunicação, né? Que é maravilhoso. Então, é isso mesmo. Então, vamos voltar aqui pro nosso brinquedo. Então, tipo assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer... Baixa o... É... Repair. Baixa o projeto. Estão aqui nos avisos. Boas-vindas, né? Baixa aqui no... Baixa o Repair. Baixa o projeto. E roda. Beleza. Ok. Minha máquina conseguiu rodar. Eu consigo brincar. Até tenta brincar um pouquinho aqui no Repair, né? Como eu tava brincando aqui. Apesar dessa ferramenta aqui não vai ter. Vocês vão instalar isso mais na frente. Não vai vir com o Repair. Isso é uma... Um efeito externo. Então, pronto. Vocês vão ter a música... Mixada, masterizada. Conseguindo ouvir ela inteira. Baixa uma coisa. Aumenta. Vê se tá tudo funcionando legal. Muda o pan. Brinca. O Reaper já vem com um pack de efeitos bem legal. Mas a gente vai passar outros packs de efeitos depois. Viu, Ravel? Então, pronto. A máquina de vocês conseguiu rodar. Tá bem. Conseguiu rodar legal. É... Riso esse negócio. Bateu nervoso quando ele disse que se não rodasse era melhor não fazer disciplina. Onde é que a gente baixa esses plugins? Quais são os recomendados básicos? É, pronto. Beleza. É... Vamos seguindo. Ah, ok. Máquina rodou? Tá tudo beleza? Minha portela mais alguma pergunta? Vou esperar aí pra gente interagir. Pessoal, também usem o canal de voz. Não tem problema, certo? Agilizando aqui. É que o Guilherme tinha colocado uma mensagem. Aí ele botou um ponto pra poder voltar. No retorno eu tô ficando confuso. Certo, tudo bem. É... Isso seria mais usado para gravações acústicas, professor? O que seria gravação não acústica? Me explica melhor, Guilherme. Tipo, acústico MTV que tu fala? Não. Os efeitos que estão sendo utilizados aqui, eles são usados em estúdio, em ao vivo, praticamente da mesma forma. Normalmente as músicas usam reverb, vários reverb na verdade. Reverb do tipo plate, reverb do tipo optical, chambers. Tem os tipos de efeitos que são utilizados e também delays variados. Então eu coloquei aqui só um modelo simples, bem básico mesmo, do que pode ser necessário para que vocês entendam. O que foi utilizado na verdade, né? Quase todo o áudio precisa ser alterado em três propriedades. Que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas é na sua amplitude, que é o que eu uso com o compressor, que é uma ferramenta que vocês vão conhecer. Nas suas frequências, que é o que eu uso com o equalizador. E depois é colocado uma ambiência ou timbre. Essa ambiência, esse timbre é alterado através do reverb e do delay. Então essas são as ferramentas que a gente mais vai utilizar dentro da disciplina de design de som. Tá bom? Então, dando sequência um pouquinho aqui. Nas boas-vindas, a segunda coisa que eu sugiro é que vocês façam um teste com o fone de vocês. Se vocês tiverem mais de um fone, testem esses fones. Ah, o meu Reaper que não achou o all device também. Ok. Pessoal, quando você clica aqui, você vai ter várias formas de sistemas de som, certo? Obrigatoriamente, eu estou usando o Wave Out. Que é a única forma que eu consigo usar o Discord, usar o ABS e editar ao mesmo tempo. Quando vocês forem usar em casa, eu aconselho que vocês instalem um programa chamado Easy for All. Vou até colocar aqui o link, bem lembrado. Eu já tenho instalado aqui, Easy for All. Botar o link do Easy for All. Lá no Discord. Avisos. Boazinhos. Eu vou colocar aqui junto com o DAW. Vou editar. Você vai baixar o Reaper e o Easy for All. Instalar os dois. E você vai selecionar aqui no Reaper, certo? O Easy. O problema é, o Easy é guloso. É chamado processamento guloso. O que é isso? Ele vai tirar, ele vai tomar posse da placa de som e não vai liberar para ninguém. Por exemplo, a minha placa de som está sendo utilizada agora pelo OBS. Pelo Reaper. Se eu abrir aqui um canal de áudio, eu consigo gravar. Eu conseguiria gravar a minha voz aqui. Então, eu estou utilizando lá e aqui. E também estou utilizando no Discord. Então, três lugares estão usando a minha placa de som. O Easy para otimização de gravação, edição, que é a ferramenta que normalmente nós usamos. Nós, que eu digo assim, como vamos produzir áudio, nós trabalhamos com as ferramentas Easy, com os drivers Easy, né? Do tipo Easy, sistema de áudio Easy. Porque ele é mais rápido, mais seguro, mais ágil com o processamento, tem menos latência, tudo isso. Mas ele é guloso. Então, se eu clicar aqui em Easy, praticamente o áudio da live cai. Eu teria que reiniciar a live. Então, eu não vou mexer nisso. Por isso que eu estou usando a ferramenta Wave Out. Eu selecionei aqui a minha placa de som, disse algumas informações sobre ela e tudo mais. Então, tenta clicar aqui no cantinho que deve estar áudio device not found, coisa do tipo. Ou depois que você instalar o Waze for All, tenta fazer isso. Se não, vai mandando perguntas e os problemas aqui no geral. Dá para fazer sem ele, certo? Mas depende da máquina. Tem pessoas que estão tendo problemas com o maquinário. Então, outra coisa, vê se instala, tenta ver se você está com o driver mais atualizado da sua placa de som para conseguir trabalhar. Tá bom? Instala os drivers mais atualizados da placa de som. Vê as opções que tem aqui. Eu estou usando o Wave Out. Você pode usar também a Direct Sound. As três que eu aconselho são essas aqui, certo? Direct Sound, Wave Out e Aser. Beleza. Vamos dar sequência aqui, né? Aí, o que eu fiz? Eu mandei três testes, na verdade, quatro links aqui, de teste de fone. Os três vídeos aqui, eles são parecidos. Eu vou até mostrar eles para vocês, ó. Primeiro vídeo aqui. A gente cansou do vírus. Pena que ele ainda não cansou da gente. Encurte a distância. Clique Buzz. Acesse o Vive. Nesse teste, nesse primeiro teste aqui, ele vai mostrar como é que seu fone está funcionando e tudo mais. Mas, às vezes, eles fazem umas introduções bem, bem, bem esdrúxulas. Aconselho que vocês usem, se não souberem em inglês, usem a tradução automática, por menos, para dar uma noção básica. Por exemplo, o primeiro teste que ele vai fazer é o teste de baixo, que ele vai indo de, descendo a frequência até 20 Hz, mais ou menos, ó. É para os nossos fones estarem conseguindo reproduzir essas frequências, enfim. Até aproximadamente no 20, certo? Agora ele vai mostrar os agudos, que ele vai até 2.000, certo? Aí, uma observação que eu até coloquei aqui no Discord foi o seguinte. O YouTube, ele pode fazer um corte de agudos a partir dos 15.000. Em alguns casos, algumas máquinas e alguns drivers. Na minha máquina, ele faz. Então, ó, ele vai, ó, subindo de 8.000 Hz para cima. 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000. De 15.000 para frente, eu não escuto mais nada, graças ao YouTube aqui. Não sei se vocês podem estar até ouvindo. Mas a minha máquina, com a minha placa, com o meu áudio, com a minha, a interação, corta. Corta para mim a partir dos 15. Por que que eu digo isso? Porque aqui, inclusive, né? O geral está papocando aqui. Chegou no 15 e some. Também, cortou aqui também. Pois é. Ele dá um corte. Por que que eu estou dizendo que ele, que ele, é... Não, nosso ouvido, ele escuta até mais ou menos uns 20. Por que que eu estou dizendo isso? O quarto link aqui, ó. Em boas-vindas. É um gerador de tom. Deixa eu tentar não dar um... Já está alto para a kawaka. 1%. Tu é alto, né, bicho? Deixa eu ver aqui, ó. E é porque ele está baixinho. Ó. Está 45 dB aqui, ó. Vamos lá. Vamos seguir. Vamos seguir nessa dor. Sigamos juntos. Vamos. Nos 15 mil, aqui, ele já... No meu fone, ele começa a tocar, ó. É um piadinho, mas ele toca. No 16, ele também toca. Pois é. A gente consegue ouvir até mais ou menos os 20 mil, certo? Na transmissão, fica muito baixo. Porque, naturalmente, as placas de som vão dar uma segurada, certo? Então, você pode botar aqui no máximo. Só que cuidado, certo? De 15 para frente... Do 16 para frente, aqui, ó. Vou parar. Faça um teste aí, né, de vocês. No 16 para frente, você tem que aumentar bastante, porque... Normalmente, para a proteção dos nossos ouvidos... As placas de som dão uma segurada, certo? A maioria das placas de som dão uma segurada. Mas eu posso dar outro exemplo aqui. Deixa eu pegar outro exemplo aqui. Tom Generator Ai, perdão. Desculpa. Pronto. Não matei ninguém, não, né? Todo mundo bem? Todo mundo vivo? Pessoal, essas aulas de design de som... Beleza, ele está gerando um tom aqui, certo? Eu posso escolher a frequência, está em 440, e eu posso subir, ó. De novo, de 15 mil para frente aqui, ele deu uma sumida. O meu fone, ele tem uma queda nos 15 mil, ó. Mas aqui já dá para ouvir, eu tenho que aumentar um pouquinho. Pronto. Mas nós escutamos. A partir dos 15 mil, nossa sensibilidade é muito mais baixa, certo? Então deixa eu apagar esta desgraça para não ficar fazendo mais zoada para a gente. Beleza. Então, pessoal, o que que tem aqui, certo? Nós temos três... Cadê o Discord? Pronto. No nosso canal de boas-vindas, nós temos três testes... Três testes de... De fone. Tone Generator. Gerador de tone. De tom, né? Ele gera um tone e você pode ir subindo a frequência dele. Ou aqui nesse tone generatorzinho online, que é mais fácil, você pode ir lá no Reaper ou por aqui. Então, façam esses três testes. E aqui, nós temos um canal para que vocês façam um relato do seu fone, desempenho, o que você achou. É para rodar uma discussão. Aqui é para... Não é uma tarefa, uma atividade, é mais uma discussão. Porque eu quero saber que vocês se interessam por isso, que vocês discutem, que vocês encontraram. O que vocês descobriram? Meu fone faz isso, meu fone faz aquilo. Por exemplo, eu descobri que esse fone aqui que eu comprei, que eu estou usando aqui, de acordo com a recomendação médica, ele tem uma queda nos 15 mil muito forte. Mais do que necessário. Mas, dos 15 mil para frente, realmente tem pouca coisa, poucos sons que nos interessam. A simbilância de um prato, um shimba, um hi-hat, né? Coisa do tipo. Então, aqui vocês vão fazer isso. Voltando para as boas-vindas, aconselho o uso de legendas, para os que não compreenderem o vídeo. Ao fim dos testes, façam um relato sobre os fones, falando qual é o seu desempenho. Vocês gostaram do fone que você tem, o fone que você tem é bom. Então, os testes, eles falam um pouquinho o que é considerado um bom fone e o que não é. Se o seu fone está começando a atrelar ou distorcer o som, tipo fazer aquela corte. Não dá. Parecendo o som de carro, a placa, a placa do carro com um grave batendo assim. Seu fone está atrelando. Então, ele não é um bom fone para disciplina. Certo? Ah, meu fone não toca mais de 15 mil hertz. Tudo bem. Tudo bem. Tem que chegar mais ou menos acima dos 50 hertz até 15 mil. Está ótimo. Além disso, principalmente esse último vídeo aqui, certo? O melhor que eu achei foi esse último aqui. Ele vai falar o que é flat, o que não é. Ele vai tentar mostrar o que é um som flat. E eu vou explicar agora. Sobre fones, como será comentado na aula de hoje, né? É importante dar prioridade aos fones com um gráfico de resposta de frequência mais linear. Ou seja, mais flat. Tipo, o que é o gráfico de resposta de um fone? Por exemplo, esse fone que eu tenho aqui. Ele não é um fone barato, certo? KSN Pro. É? É isso mesmo? É. KSN Pro. KSN Pro. Aí eu posso chegar aqui. Como ele é japonês. Frequency. Response. Ó. Ele tem várias, várias imagens da resposta de frequência dele. Ah, tem só alguém entrando e saindo. A live está ok, né? Está no ar, está tudo belezinha, né? Volta para cá. Isso aqui é mais ou menos o gráfico do meu fone, ó. Eu gosto muito desse site aqui, o fone gráfico. É... Ele até mostra, ó. Olha a queda que acontece aqui. Está abrindo. Abrindo mais de novo aqui, ó. Ele faz um review desse fone que eu tenho. E lá no final, normalmente, ele coloca a... O gráfico de resposta de frequência. Ó. Ah, que desgraça. Ah. Vamos. E lá. Bem. Vamos seguir aqui. 5.6, 7, 8, 9, 10. Em 10 mil ele ainda está beleza. É... Mais ou menos aqui deve ser os... Mas perceba que mais ou menos aqui, ó. Isso aqui é o 20, né? Então, mais ou menos aqui, ó. Entre os 10 e os 20, ele já tem uma queda. Então, a minha resposta final de agudo, ela realmente é comprometida. Mas, no todo, ele é lineazinho, ó. Ele é bem linear. Eu gosto muito desse site que ele faz até umas... Um... Uns comparações e ele bota esses... Essas... Essas recomendações aqui. E tem uma recomendação, um selozinho desse, que é um selo good for mixing. Por mais que o meu não seja good for mixing, certo? Mas, ele... São os fones que são bons para mixagem. Deixa eu até... Vocês exploram aqui depois. De acordo com a necessidade de vocês. Mas o que eu precisava mostrar é isso aqui, ó. A resposta de frequência do meu... Do meu... Do meu fone, ela é... Mais ou menos linear. Ela tem uns saltos aqui e acolá. Mas ela é... Ela não é muito catastrófica. Se eu for colocar aqui... Aqueles que o jogador de futebol gosta pra cacete com o meu nome. Dr. Dre, né? Beats by three. Olha isso aqui, cara. Tem uma montanha de grave. Tem uma queda de médio. Tem um lapso de... No médio agudo. E tem um lapso de agudo. E uma queda... Olha o tamanho da queda no 10K, ó. Com 11K, ele não toca mais nada. Aí ele tem um chiadinho lá no final. Então, isso aqui não é muito linear. Não é muito linear. É... Deixa eu ver. Pegar outro fone que eu posso pegar aqui. Bem, pessoal. Os fones que você... Os fones que são vendidos no Brasil, assim, né? É... Às vezes eles não vão ter essa... Não vai ser fácil de encontrar essas... Esses testes. Porque alguém tem que comprar o fone, testar e tudo mais. Nem todos os fones vendidos no Brasil vão ter esse teste aqui. Mas... A gente vai vendo, né? É... Vamos pegar outro... Outro de exemplo aqui. Cosporta Pro. Muito utilizar. Cosporta Pro. Um fone que é usado de retorno, mas perceba, ó. Tem uma queda drástica aqui, ó. Nessa faixa. Alguns registraram com mais força, outros com menos. Pode ser a diferença do drive, de uma fabricação pra outra. Pode ser que eles com o tempo corrigiram, dependendo da versão. Existe isso também. E o Porta Pro é esse rapazinho aqui, ó. Muito utilizado pra retorno durante muito tempo. Então... Quão mais linear melhor para... 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 Mixagem. Certo? Então... Vamos aqui... Pra algo que tá aqui nas nossas boas-vindas, né? Então eu coloquei essas opções pra vocês, ó. Esse fone aqui... Que é o fone da Philips. Ele é o fone mais baratinho. Ele não vai ser flat. Certo? Mas ele vai conseguir ter uma resposta de frequência minimamente aceitável. Minimamente. Certo? Não tô dizendo que é bom. Mas... É o pelo menos. Melhor do que os brindes que vêm, dependendo do seu celular. Na maioria do celular. Certo? Ah, meu celular vem com AKG. Beleza. É bom. Mas faça o teste também, porque pode ser que ele já esteja com um uso excessivo que danificou o driver dele. Então, veja como é que tá. Veja se tá tudo beleza. Segunda. Segunda coisa que eu concedi pra vocês. São os fones da KZ mesmo. É uma marca muito boa. muito baratinha. A maior das coisas é vindo da China. Eu acho que esse aqui... O mesmo site americano deve ser produto internacional. Ó. Produto internacional. Mas em Fortaleza você já consegue achar eles por um preço interessante no mercado livre também. Se eu colocar aqui OLX, por exemplo. Fone KZ. Ótimo. Obrigado, GeForce. Te chamei mesmo, né? Fone KZ. Ordenar por menor... Menor... Menor por isso. Tá massa isso. Cabo, case, case... Ó. O EDR1 já é R$ 42,00. Vamos ver aqui. Frequency... Response... EDR1. É isso mesmo? KZDR1. Ó. E aqui já é o 2. A gente tem 1 aqui em algum lugar. Se for... Até que é bonzinho. Por um preço... Ok. Eu acho que esse aqui é usado. Esse aqui já são novos. Eu acho que foi do mesmo cara que eu comprei o meu. Mas olha. Olha a faixa de preço em Fortaleza. Não vindo comprando... Não comprando na internet. Certo? Ou seja. Você já consegue comprar aqui mesmo. Assim. Rápido. Para ter entrega rápida. Lacrado. É... EDX. Vai com esse response. KZ. EDX. Já tem um picozinho. Já tem um picozinho. Já tem uma quedazinha de médio, um pouquinho de picozinho de agudo. Mas ainda assim, a sua maioria, um fone bem razoável. Um fone flat. Um fone considerável, entendeu? Muito agradável. Agradável. Dá para... Por isso que foi o segundo indicado aqui. Você tendo uma graninha para investir. É uma excelente saída. Vamos ver aqui qual foi o próximo que eu coloquei na lista. Fones da Samsung. O SR950 e 850. Esses caras aqui já são fones de estúdio. Já são mais próximos. Já são considerados profissionais. Esse aqui é um fone profissional barato. Mas é um fone profissional. Vamos lá fazer a nossa busca, né? SR850. A especificação dele é essa também, né? 950. Olha como é bem flatzinho. 850 já tem uma perda de grave grande, viu? Quando eu peguei um desse, ele não tinha resposta de frequência tão ruim, né? Tem que ver se é série mesmo. Não. HD25. Ó. O SR850 já não é muito indicado. Mas o 950 eu sei que ele é bom. 950. Olha. Isso aqui é um fone profissional. Olha que maravilha. problema. Só tem no AliExpress. Esse cara aqui. Eu só achei no AliExpress. Aí, os outros caras que eu tô indicando aqui é o da Superlux. HD 681 e o 668. HD 681. Ó. 681. Bem flatzinho. 668 também é bom. HD. 668. Pior que o 668, ele tem várias versões. Ele tem o 668B, que tem um boost no bass. Tem o 668F. Se você colocar aqui 668F, ele tem o 668 que é mais flat. Que tenta ser mais flat. Então, ele tem essas versões, certo? Então, o 668, ele é um dos fones de custo-benefício melhores. Sem sombra de dúvida. Tanto o 661 quanto o 668. Esses dois fones da Superlux, eles são muito flat. Eu já ouvi, já usei. Esse SR é praticamente a mesma cor desse daqui. É o mesmo fabricante. É o mesmo fabricante. Aquelas fábricas chinesas que só mudam o label, né? Beleza. E aqui nós vamos entrar na linha profissional, profissional mesmo. Que são os fones da Audio-Técnica. Nós estamos falando aqui de fones muito bons. Muito bons. Tem o M20, que é o de entrada. Ele não chega a ser tão absurdo assim. 670, 600 e uns quebradinhos. Aqui nós estamos falando já de um fone de estúdio profissional. Sem medo de ser feliz. Sem medo do que está fazendo, certo? Obrigado, viu, Google? Vou tentar ir na Deep Web. A mim, não deu certo. Pessoal, essa aqui é minha guia de compras de fone, tá bom? Além mar, além disso, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando comigo. Para headset, possui entrada USB e entrada de pino. Possui alguma diferença grande entre as entradas? Sim, Daniel. O que acontece é o seguinte. Os headphones que têm entrada USB, eles têm uma placa de som embutida. Então, tem as características da placa de som. A vantagem é que ele já vem com tudo configurado. Você não tem problema de impedância, você não tem problema de ligação. Já está tudo mais ou menos já pré-configurado. O fabricante já organizou tudo para você. Mas, ainda assim, é bom você ver a frequência de resposta desse fone. A vantagem também é que ele não é muito multiuso, né? Por exemplo, eu posso usar esse fone no palco, eu posso usar esse fone aqui dando aula, eu posso usar esse fone em diversos ambientes, que ele não tem problema. Esse que você estava vendo era outro. Eu só tinha em cima o nome. Perdão, então, Rodrigo. Eu listei os que eu já usei em um estúdio e foram satisfatórios. Eu consegui mixar músicas com eles. Entendeu? Então, a minha intenção é que vocês testem o fone de vocês, coloquem aqui um relatinho. Se precisar comprar, siga mais ou menos essa lista que eu estou indicando para vocês, né? E vamos dar sequência. Para quem não assistiu a primeira aula, segue aqui o link para os vídeos. Tanto a turma 1 quanto a turma 2, vocês ficam à vontade para assistir. Quem não assistiu, assiste a turma 2, porque como eu já estou mais maturado, né? Vamos dizer assim. Toda vida, infelizmente, o pessoal da turma 2 tem essa vantagem de que a segunda aula... Às vezes eu estou mais cansado também, né? Mas na segunda aula eu tento recuperar os erros que eu cometi na primeira. E aqui estão os slides que eu utilizei. E por fim, o muito questionado, o muito desejado, o muito esperado, o calendário da disciplina. Vamos entrar aqui no calendário da disciplina agora. Pessoal, nós tivemos... isso aqui são quartas e sextas, certo? Como é que nós estaremos? Na semana 25 e 11 foi a semana zero. No dia 2 foi quarta-feira, foi a semana de setup. Eu estou chamando de semana de setup, mas quarta-feira foi a apresentação da disciplina. E hoje eu estou chamando de setup, que é onde eu estou colocando, mostrando para vocês que eu estou utilizando o YouTube para fazer o streaming, né? Que eu estou mostrando como utilizar o Discord, baixa o Reaper, vê se está tudo ok, vê se funciona, baixa o... testa o fone, testa o computador, tudo isso, certo? Depois que você testou e viu que está tudo ok, vai ter o trabalhinho, a atividade que eu vou passar hoje, que já é o primeiro trabalhinho, certo? Para quarta-feira, logo. Então, vamos dando sequência, deixa eu ver aqui. Mostrando o resto da planilha, né? Minha voz está... está... está ok? Está ouviu bem? Beleza? Até ver se está tudo bem aqui. Está ouviu bem? Beleza? Pronto, está ok. Vamos lá. Dando sequência. Pessoal, quarta-feira já vai ser... Eu já vou pedir que vocês entreguem os trabalhos de criação de som. É um desafio, mas não é um desafio tão grande. Eu vou mostrar alguns vídeos para vocês, para que vocês façam isso. Então, não tem uma necessidade absurda de preocupação. Mas vai ser o primeiro trabalho bônus. E na aula de quarta-feira, nós vamos discutir em conjunto. Vocês vão mandar o material, publicar esse material num fórum que eu vou colocar. Espero que vocês vejam uns os trabalhos dos outros. E a gente vai, na quarta-feira, discutir como é que foi a experiência. Eu vou pegar randomicamente aqui alguns trabalhos para abrir e ver. E eu queria discutir com vocês, realmente, se ficou bom ou se não ficou. Esse é o tipo do trabalho que, em sala de aula, fica muito bom, mas em EAD é a primeira vez que a gente tenta. Em distância, é a primeira vez que a gente vai tentar. Porque é uma experiência, realmente, troca de experiência. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, deu certo. Ah, eu fiz isso e foi bom. Eu fiz isso e não foi. Depois, a gente vai trabalhar com o que é o som, que é o nosso primeiro assunto. Vamos para sinal digital e nós vamos ter um recesso. Na volta do recesso, dia 8 do 1, eu vou mostrar, vou dar um conteúdo em vídeo e áudio sobre as DAWs, o que elas fazem, o que eu deixo de fazer, e sobre as ferramentas de edição de áudio nas ferramentas de edição de vídeo. Por quê? Porque na outra semana eu vou ter o trabalho bônus também, que é um trabalho de sincronização de áudio e vídeo. Vocês vão gravar, por preferência, um vídeo, sincronizar o áudio. Como é um trabalho bônus, eu realmente sei que muitas máquinas não vão conseguir fazer essa edição muito bem, às vezes não dá muito certo, mas não custa nada tentar, eu pedi para que vocês façam, tentem, se debrucem sobre isso. Também existem editores online que dá para fazer algumas coisas desse tipo, que é gravar um áudio separado da fonte do vídeo, sincronizar isso depois, e também adicionar sons de efeitos sonoros externos, de preferência gravados por vocês também. Beleza. Aí nós vamos começar as aulas de captura. Captura de áudio. Essas aulas de captura nós vamos falar sobre processos de gravação, gravação de guerrilha, o que é gravação de guerrilha? Gravação de baixo custo, processos de gravação mais dedicados, como é que funcionam os microfones, como é que eles trabalham, quais são os tipos de microfone, padrão polar, para que vocês consigam entender melhor as coisas, e depois nós vamos passar para os trabalhos de narrativa, onde vocês já vão trabalhar com o Reaper. Até aqui, vocês não vão precisar trabalhar com o Reaper. Vocês vão só estar conhecendo os conteúdos e tudo mais. Depois do trabalho de narrativa, a gente vai começar a entender o que são os efeitos, para que eles servem. Tudo que eu coloco aqui são cadeias de efeitos. Então, os compressores, os equalizadores, o reverb, o delay, tudo isso são efeitos, FX, são considerados efeitos. As ferramentas de masterização, todos os plugins vão ser chamados de efeitos. E a gente vai estudá-los, por tipo, por função, e nós vamos estudar os principais. São uma semana para compressão, uma semana para equalização, aí nós vamos ter o carnaval, nós vamos voltar e ter a aula sobre masterização, panorama e surround, e nós vamos ter o trabalho de podcast. Depois, nós vamos estudar sobre reverb e delay, que foi essa coisa que eu mostrei para vocês hoje, certo? E por fim, nós vamos estudar um pouco sobre mixagem de música. Nós vamos ter quatro aulas de mixagem de música. Vamos fazer uma mixagem de uma música pequena, semelhante a essa daqui, com poucos instrumentos, poucas coisas. E eu vou fazer também uma mixagem de uma música grande, semelhante a que vocês vão fazer no trabalho final. No trabalho do semestre passado, o trabalho foi com uma música de 32 faixas. Professor, mas por que você está passando para testar a nossa máquina, uma música com sete faixas? Porque mesmo sendo uma música de 32 faixas, eu estou usando aqui o reverb e delay e compressão de uma forma, entre aspas, exagerada. Vocês vão precisar usar menos recursos desses. Então, se a máquina de vocês conseguirem fazer isso, ok. E eu também estou fazendo mixagem e masterização juntas no mesmo projeto. E o comum é fazer mixagem em um projeto, masterização em outro, exatamente para que a máquina não se sobrecarregue. Então, se a máquina de vocês for capaz de rodar esse projeto aqui, deixa uma forte tendência, uma forte tendência para que ela consiga rodar. Professor? Oi. O Ripper, ele consegue fazer tanto a mixagem quanto a masterização do projeto? Sim. A maioria das ferramentas de DAW vai conseguir fazer tanto mixagem quanto masterização. Sim. O que eu estava explicando isso não é? Ah. Aí nós vamos ter a Semana Santa. E depois da Semana Santa, pessoal, me desculpe, mas o calendário está aí, se certo. Vocês vão me entregar os trabalhos. Por que eu não botei a entrega dos trabalhos para a sexta-feira? Vocês precisam pensar em uma coisa. Eu tenho que entregar para vocês a resposta até essa sexta-feira aqui, dia 9. Ou, no máximo, sábado e domingo. Eu tenho que passar o final de semana trabalhando, corrigindo 60 trabalhos, se Deus quiser. Para que eu possa lançar as notas dos trabalhos e descobrir quem é que foi para assinar ou não. Ah, professor, como é que são as finais? Normalmente nós mandamos uma música de pequeno corte. Escolhemos uma música no dia, mandamos uma pequena música. E, como um cliente que está pedindo mixagem e masterização, nós fazemos algumas demandas. Ó, eu quero que você faça isso, que eu deixe a voz mais assim, que você priorize isso, que você faça aquilo e tente fazer. Então, mais ou menos o que é solicitado de um trabalho realmente mais próximo da realidade. Então, vocês vão fazer um mixagem, uma masterização rápida também, não precisa ser um trabalho profissional, mas vocês vão dar o que a gente chama de esboço da música a partir disso. E, nas finais, no semestre passado, eu pedi com que os alunos das duas turmas fizessem as finais juntas. Ou seja, foi mais ou menos 4 horas. O que eu queria dizer que é 4 horas? A gente disponibilizava o link, vamos dizer, às 18 horas, e vocês tinham até mais ou menos 9 e meia, 10 horas para me entregar. E ainda rolava uma argüiçãozinha para eu saber se você realmente estava fazendo certo, se era tudo beleza. Se foi você mesmo que fez essas coisas. Tá certo? Pessoal, eu tenho quase certeza que eu estou esquecendo alguma coisa. Mas eu acho que é isso, certo? A aula de hoje. Ah, estou esquecendo. Vamos lá. Trabalho de criação de som. Está aqui na descrição dele, certo, pessoal? Tem esses dois vídeos de TED aqui que são muito legais de serem assistidos. Principalmente esse primeiro aqui. E nesse primeiro vídeo, que a gente vai assistir um pouquinho junto, o que acontece? O cara mostra que quase tudo que a gente escuta num... Eu quero começar por fazer um experimento. Eu vou jogar três vídeos de um dia de chuva. Mas eu tenho substituído de um vídeo de um vídeo. E em vez de o som de chuva, eu tenho colocado o som de bacon. Eu quero começar por fazer um experimento. Eu vou jogar três vídeos de um dia de chuva. Mas eu tenho substituído de um vídeo de um de vocês. E em vez de o som de chuva, eu tenho colocado o som de bacon. Então, eu quero que vocês pensem bem, qual é o clipe com o bacon. Agora é a pergunta pra vocês. Qual dos três vídeos é bacon? Acho que foi o primeiro. Um ponto para o primeiro, vamos lá. Um voto para o primeiro. Eu acho que foi o segundo. Segundo, segundo, segundo. Eu já sei a resposta para o outro lado. O dois, ou todos, da Thaís. Um, dois, eu também já sei, então. Tudo bem. Segundo também. Eu vou no segundo, só porque está mais alto. Só por causa disso mesmo. Vamos ouvir a resposta agora. Verdade, Lainz. Eu acho que é todos, mas se não for todos, é o dois. Acertou que eu disse todos, mas é difícil mesmo. E bem, pessoal, eu vou parar aqui e peço que vocês assistam ele todo inteiro. E nessa tarefa, inspirado no vídeo apresentado, vocês devem escolher duas fotos, duas imagens, na verdade, e gravar sons, ruídos que possam ser utilizados como efeito sonoro para essas fotos escolhidas. Não precisa ser um vídeo como no TED, né? Na palestra é. Pode ser uma foto. Você vai ter que fazer isso, né? Aí, caso contrário... Vamos lá. Se você possui um microfone, ótimo para fazer, tentar fazer, tentar conhecer seu microfone, tentar entender como é que ele capta. Normalmente, os microfones que nós temos são bons para isso, certo? E vamos lá. Eu não vou falar nenhum efeito aqui, que eu tenho ideia, que já foram feitos vários, para que vocês não façam isso, né? Também não deve ser feita nenhuma manipulação em software ou hardware de som gravado. O ideal é que vocês tentem fazer com que o som apareça mesmo, então é mais a criação de som do que a edição de som. E vocês devem entregar os seguintes itens, né? As fotos, os sons gravados, de preferência em Wave e um vídeo mostrando o making of. Como é que você criou aquele som, descrevendo a ideia do som e o processo de gravação, né? Eu vou abrir o Google Forms para que vocês preencham com o nome e matrícula de vocês e um link de preferência para o Google Drive. Usem o Google Drive do arroba-lu de vocês, que é ilimitado para fazer isso. Subam as coisas lá e façam algum uso, entendeu? Então, semana que vem eu vou abrir um formzinho aqui, vocês preenchem o nome de vocês, a matrícula e o link do conteúdo. Outra forma é vocês colocarem aqui mesmo, nesse trabalho de criação de som, o nome, a matrícula e o link. Que a gente vai, randomicamente, aqui na próxima quarta-feira, abrindo os links, né? E vendo, discutindo com vocês, conversando. É uma aula muito mais de discussão do que qualquer outra coisa. Certo, pessoal? Então, vamos ver aqui no geral quais são as dúvidas de vocês. Professor, qual o nome dessa técnica? Não sei se é técnica, né? Mas eu já vi, tipo, em uma animação, né? Eles terceirizaram uma agência para fazer sonhos e efeitos com objetos, entendeu? Então, quando é o som de um cavalo correndo, eles pegam dois cocos e ficam batendo no chão, entendeu? Barulho de chuva, faz vários objetos diferentes. Aí eu sei que tem um nome específico para isso. Você sabe qual é? Em português é sonoplastia e em inglês é folle. Certo. Valeu. Certo? Você já usou aquele Dolby On ou app de gravação do Dolby para celular? Não. Não, não. Só respondendo o Ravel aqui, certo? O que eu usei mais produtíssimo foi o aplicativo do Windows, o Dolby Atmos. E para quem é gamer, eu aconselho bastante. Eu sei que o dólar está caro, mas vale a pena. Principalmente se você comprar um desses fones que eu indiquei. Posso até colocar aqui o link do Linux Tech Tips sobre o uso do Dolby Atmos, o app do Windows do Dolby Atmos. Para isso. Ah, preciso gravar no celular. Procurem aplicativos que salvem em Wave e tentem gravar na melhor qualidade possível, certo? Gravador de som que grava em Wave e você tenta botar na melhor qualidade possível. Tá bom? Se não der, vai em MP3 mesmo e vamos seguindo o baile. Ok. Pessoal, eu vou fazer... Eu vou parar a gravação para fazer a chamada. Mas, ainda assim, venho aqui, já que esse é o primeiro dia de setup, né? Perguntar o que vocês acharam desse formato? Como é que vocês acharam dessa interação, Discord via voz, via chat, utilizando o YouTube para acompanhar a aula, né? A aula vai ficar gravada. Você pode mandar, na verdade, você pode se inscrever nesse canal. Esse canal eu criei agora só para essas aulas mesmo. Então, ele é um canal do arroba UFC. Então, é um canal da UFC associado à minha conta do Gmail. Só para isso, certo? Thaís Lúcio perguntou... É para mandar só uma foto ou um vídeo e colocar o som no vídeo? Não. Thaís, leia com mais calma. O que eu pedi? Fotos e um vídeo com making of. Ou seja, para que a gente não precise colocar o áudio no vídeo. Se você conseguir colocar o áudio no vídeo, ótimo. Ajuda muito. Mas eu sei que tem gente que não vai ter máquina para isso. Então, você pega uma imagem, que seria a imagem daquele que você está querendo sonorizar. Você coloca um vídeo, né? Você coloca o som, na verdade, né? A gente vai ouvir aquele som, ver aquela imagem e ver se realmente funciona. Se realmente agrega na nossa cabeça essa questão, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Ah, seria interessante um vídeo do making of disso. Respondendo Thaís Lúcio. Seria isso. Loglitch. Pessoal, vocês podem alterar o nome de vocês só para esse canal, certo? No Discord. Só para esse servidor do Discord. Eu aconselho que vocês façam isso. Então, o Loglitch, que eu não sei quem é, achei bem bacana. Melhor modelo de aula remota até agora. Só o delay do YouTube que é inevitável, mas tá show. Achei diferente, mas muito eficaz. Obrigado, Javé. Eu achei massa. Faço as palavras minhas. Realmente não esperava que ele gostasse tanto. Professor, se tiver chamada, avisa. Também, se possível. Porque eu tenho uns treinos atrás do YouTube. Quando eu vou fazer chamada, eu desligo o YouTube e fico só por aqui. Certo? Achei bem prático. Mutei o Discord logo no começo. Então, na prática, o canal de voz não me serviu de muita coisa. Mas é uma questão de formato de aula. Foi realmente muito bom. Pois é, Flávio. O canal de áudio e canal de texto, ele vai servir para interação comigo. Tem pessoas que vão interagir comigo via voz. Tem pessoas que vão interagir comigo via vídeo. Tem pessoas que vão ter que fazer perguntas sonoras mesmo, sabe? Tipo assim, olha, professor. Tá dando um chiado parecido com um x. Ou tá dando... Então, eu tenho que abrir esse canal de voz com vocês. Para que vocês possam me mostrar alguma coisa. Ou que, pelo menos, vocês consigam me enviar um conteúdo de áudio. O fato de os links estarem disponíveis no canal de áudio ajuda tanto... Obrigado, professor. Eu sou o Léo. O Discord... Se não der tempo de fazer um vídeo mais armado, pode só... Um doczinho, tipo relatório. Em relação ao trabalho, Guilherme... Cara... Segue o... O fluxo, né? Uma foto... Uma imagem, né? O áudio... E um vídeo de making of. Ou seja, tu grava o áudio... Tu pega uma imagem da internet, preferência... E... O vídeo... Tu faz um vídeo só mostrando como é que tu grava o áudio. Só para mais... Descrevendo mesmo como é que foi. Beleza. Vamos lá. Não está dando certo a mudança do nick da Maria Gabriela, mas... A gente vai vendo aí, certo? Fiquei um pouco perdido no início, mas depois de boas. Beleza, Laís. Espero que... Daqui para frente fique tudo certo. Pois pronto, pessoal. Vou parar um streaming para o YouTube. Vai ficar gravado lá, né? Vocês podem acompanhar. Vocês podem voltar lá, assistir quando precisar. Tá bom? Professor... Pois não. A última coisa, certo? Só uma dúvida em relação ao trabalho. Pode ser qualquer imagem, certo? Pode. Beleza. E... De preferência que possa ser mostrada na UFC, sabe? Tranquilo. E tipo, outra parada. Tipo, eu pego a imagem e aí eu gravo um som que se parece com essa imagem, né? Mas tipo, se não parecer, se eu não conseguir encontrar um som, tudo bem também, né? Tipo, é só um teste, assim. Ah, não, né? Peraí. É bom que o trabalho é exatamente você tentar nos enganar. Assista a palestra, entendeu? Assista a palestra que é exatamente sobre a mentira que nos é contada através das histórias do cinema, dos seriados. Então, o ideal é que você minta pra gente, né? Faça o que a gente acredite no seu som. Valeu, professor. Pra quem tiver no PC, só que tá no botão direito em cima do nome aqui, exatamente. Alterar o apelido. Vamos lá. Pronto, pessoal. Eu acho que é isso. Vou parar aqui o streaming pra fazer a chamada. Ah, aconselho depois, né? Nas aulas que vão ter mais conteúdos mesmo, que à medida que vocês forem assistindo, vocês marquem lá os horários, que essa ferramentazinha do YouTube é muito boa, né? Ela vai conseguir dividir a sala, dividir a aula por assunto, por assim dizer, né? Depois a gente vai colocando isso na descrição do vídeo e fica lá marcado, né? Tipo assim, de tanto a tanto é o assunto A, de tanto a tanto é o assunto B, de tanto a tanto é o assunto C e já fica lá marcadinho. Tá bom? Então, vocês fazem isso comigo e fica tudo certo. Depois, pessoal, até quarta-feira, já com o trabalho de vocês, como vocês estão aqui no meu canal com o Discord, vocês podem entrar em contato comigo a qualquer momento a partir de agora. Não garanto que eu respondo imediatamente, mas normalmente em um dia útil, no máximo, eu consigo responder a tudo que me é colocado aqui no Discord, tá bom? Depois vamos pra chamada e vou parar agora a transmissão.